Música 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 Não vai fazer disparos que nem poder ser Música 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 Quem traiu? Vai acabar! Eu disse, eu disse, eu disse, tadilou! Não, 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 chora não Ai, quem tá parecido a porta três A Roberta já chegou, a Roberta já chegou! Oitenta, oitenta Ih, quem traiu vai pagar Na fé de Deus Vai, na fé Já julgaria, porque era o bom, mas não deu Vai, julgaria Vai, cheia Mas quem traiu vai pagar Oi, quem traiu vai pagar Ô, Rui, ô, Rui Cê na loja É o seguinte Agora eu tô com a Arnalvinha Arnalvinha gostou da presente no baile Cadê um gritinho da Arnalvinha gostosa